Música Música Mas o que será? Mas o que dizer? Eu não iria Viver No fundo dos seus olhos Pensa aqui E é seu tesão, herói Toda sombra, droga, cruza Tenta coisa pra salvar Que é tudo E só com valor O que quer que visse Mas o que quiser Até já consequência Do que acha que se faz melhor Aosense Que é da vida Outra forma De agir De semelhar Sua força Música 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 A urgência de ser salvador Outra norma de perdão E assumir Outro valor Algo precisa ser destruído Explode, explode, explode de novo Valeu! Eu grito pelo meu país de fim de ano Os hábitos do chão não mais onde estou Eu quero exercer o teu lugar Quis agitar de sua forma Aqui todos são iguais Será? Infunidade usada pra vencer Sobrada com seus votos E sua omissão Legislar o festival Não seja tão aberto Vou me dar morrer Que agitar e aceitar E ele só pegadaz Não queira o seu pinhão Não escuta o teu fã Tu queres? Não! 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 Esse lugar Vou agir da minha forma Quero coisas mais reais Tente conceber Tente visumbrar Que é tão igual Quando te odeia Tudo isso vai mudar Valeu Valeu vocês terem ficado aí Todo mundo Obrigado a presença de todos vocês Ó Algum amigo teu ficou de fora Tem uns ingressos aqui Dividam aí Eu tenho uma banda Pra que o mundo se torne melhor E se ele não melhorar Que ele piore Mas que a gente resista Agora que você já deu dor Há de um inimigo Teu que é o VG Teu que é o preço de E adivina o seu sistema Teu rapido Sua dor Vou com a dor Trago mais Eu tenho uma Eu tenho uma Não! 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 Ou não se perseguem Passoságulos em direção Do que os traves desejos Gente, pera-ó! Por todas as ondas dos objetos Objeto Essa é a tendência Isso é viver Uma coerência Mais acerto Muito mais alto Muito mais Sofrer com você Me perguntar De joelhos Exitar Por não te desejar Passos Lagos Em direção De dedos Por trás de desejos Por tanto te odiar E por isso Que dá Por isso Trabalhar Por isso Roubar O mais forte Que seja Você está aqui Valeu Valeu Quando eu caí E beijei o chão E com os olhos Algum brilho de prazer Mas deixei por algum tempo Entenda Entenda isso Foi muito bom pra mim Vou te dar Vou te dar a minha verdade Despertivo dizer O quanto O quanto Pode ser O quanto é intenso O quanto é intenso Agora Agora todos os extremos Existir Que o erro é dos outros Você te vi Você te via Vaca Tô indo por aí E pela escuridão E perceber E realmente ver Que viver É muito mais Mais É que eu me sinto Tô cansado Mas sei Sou muito Mais doce Já sei O que é Tão Tão pronto Pra me levantar E caminhar Em sua direção Você é covarde Você é covarde Demais O quanto é intenso Sei o que é o fel E o mel Ao contrário do que Pensa você Se você ainda pode me vencer Mas você sabe que não vou desistir Já provei Do sangue em minha face A dor já faz Partido total Vamo lá rapaz Vamo lá rapaz Pra entender O quanto é intenso Agora Todos nos temos Desistir Que o erro é dos outros Já não Pois aí Estou aqui Eu aí Estou aqui Eu aí Estou aqui Estou aqui Estou aqui Valeu! Vai tomar no cu Ei, Dead Fish Vai tomar no cu Ei, Dead Fish Vai tomar no cu Ei, Dead Fish Em partes de versões Como esse Não pode proferir Esse tipo de palavrão Ei, Dead Fish Ei, Dead Fish Seus safadinhos Ei, Dead Fish Ei, Dead Fish Não pode proferir Gente sim Não há qualquer um Não há doença CRA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao ver o chão de tocado o caro de bebê Que nem a gente tem como ver onde Se lembra a filha é soma É que eu acho que é que era grato Até como ela não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL